Faz cinco anos que a Jamila e o Wellington buscam um lar para chamar de seu. Nesta semana, entregaram os documentos para financiar o apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Finalmente, encontraram um imóvel que até superou as expectativas. Achei que ia encontrar um bem básico, bem simples. Nossa, esse aqui está me surpreendendo. Tem bastante coisa, sim. O stand desse empreendimento, que fica na Zona Leste de São Paulo, costuma ter bastante movimento. Além do apartamento modelo decorado, dá para ver na maquete que o condomínio vai ter piscina, academia, varanda gourmet, playground e até área de lazer para cachorro. E isso faz cada vez mais diferença para assinar o contrato. Uma coisa que define muito a compra é o preço. Mas se você agregar isso, fatores de lazer e qualidade no que você está oferecendo, ajuda bastante o cliente a definir a aquisição. Na hora de comprar um imóvel, o preço, é claro, faz toda a diferença. Mas ter acesso à área de lazer também pesa muito na decisão. E se engana quem pensa que é preciso gastar muito dinheiro para ter acesso a tudo isso. Dá para encontrar empreendimentos assim, financiados pelo Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do governo federal que oferece financiamento da casa própria com juros menores que os de mercado. Podem participar famílias com renda mensal bruta de até R$ 6.500,00 nas áreas urbanas e com renda anual bruta de até R$ 78.000,00 nas áreas rurais. Nós atendemos quem ganha de R$ 1.800,00 a R$ 6.500,00. Nessa faixa 1,5, 2 e 3, que é o Minha Casa Minha Vida FGTS, o que você tem de diferença do faixa 1 é que você tem um financiamento habitacional. As pessoas têm que ter alguma capacidade de tomar um financiamento. No faixa 1, diferentemente, você não tem um financiamento. Você tem um subsídio elevadíssimo, quase 95% do valor do imóvel e as pessoas pagam parcelamento durante 120 meses e passam a ser dona do imóvel.